e fala galera sejam bem-vindos ao canal filho do chocobo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó como fazer uma tela de login do foundry personalizada igual vocês estão vendo aqui eu editei né e mudei aqui a aparência do login screen então tem um vídeozinho de fundo aqui né rodando do sistema e o login né e a logo que aparece aqui agora é do meu canal é a minha logomarca e o login tá aqui na esquerda tá diferente né então vou mostrar para vocês como fazer isso como personalizar é super simples e fácil e querendo não dar uma estética melhor aí no seu vídeo eu vou mostrar os outros exemplos que eu tenho aqui também que eu preparei aqui para o vídeo e depois vou mostrar para vocês como que é esse mini tutorial aí aprendendo a fazer beleza olha só que legal eu deixei aqui preparado também algumas outras versões por exemplo eu fiz esse daqui do mandalorian olha que da hora velho e dá para você personalizar fazer da forma como você quiser né tanto com imagem é em movimento tanto aqui né igual eu tô fazendo aqui como também é parado né uma imagem fixa também que não tem problema né por exemplo aqui ó tem uma outra mesa e olha só que bacana velho vai dando sempre esse efeito de feio de feio assim para entrar no no na mesa né e tá totalmente funcional se vocês forem aqui do lado tem a água com a opção dos jogadores e o jogador botar sem aqui e tem a parte também de acesso do administrador né que é o gm da mesa então bora lá comigo ver como que faz isso bom tô aqui de novo e olha só teve um gringo aqui né que fez toda essa formatação né do layout aqui da estrutura da login screen e basicamente ele mostra aqui no vídeo dele né é duas versões de como fazer essa login screen né eu vou mostrar aqui para vocês ó a primeira dele a logo aparece em cima e depois aparece o a partir do login né e aí o jogador seleciona ali ó a sua conta bota sua senha e da login e a outra versão dela é que ele também postou dois dias depois que isso aqui foi há 12 dias atrás está bem recente as duas aparecem ao mesmo tempo a logo e a área de login ali e ele também tem ali um uma barra agora de acesso de código para colocar o login dele né em vez de ser junto ali dos jogadores o o admin é separado e como que ele fez daqui né e como a gente vai fazer fazendo mesma forma da mesma forma que ele fez ele já fez um tutorial aqui ensinando inclusive esse link aqui eu vou deixar aí nos comentários na descrição do vídeo na verdade para vocês terem acesso e ver com calma bem direitinho mas para quem entende de programação de linguagem java é html e essas coisas vocês conseguem configurar é essa caixa consegue figurar a aparência da cor né mudar ele de vermelho para para outra cor e por aí vai então aqui na descrição é desse post aqui do redit né ele deixou o texto original aqui do código então o que a gente vai precisar é copiar todo esse texto aqui que a gente vai mudar um arquivozinho lá dentro da nossa pasta do foundry é raiz né e outra coisa legal também interessante é que essa login screen que eu fiz no meu é foi de um brasileiro que é o dragão verde o dragão verde ele também postou há três dias atrás aqui a versão dele naquele lateralizou essa essa login screen que é a que eu usei aqui no vídeo né e ele também disponibilizou aqui né tem na descrição também aqui da do redit dele é o código que ele fez para usar né então tá aqui o código o código dele vocês podem pegar aqui em raw em download e aí acaba gerando aqui o o código né não sei se vem aqui copia o código código todo e é isso salva num bloco de notas na área de trabalho algum lugar fácil beleza então vamos lá para as partes é sequência que a gente tem que fazer fazer primeira coisa a gente vai vir numa pasta do foundry é chamada css o caminho né para vocês encontrarem ela é bem simples tá vocês vão vir aqui em meu computador no c né arquivos de programa não pode ser essa 64 aqui ou 86 tá tem que ser arquivos de programa daí vocês vão encontrar aqui ó founder vtt aí dentro de resource vocês vão entrar em aplicativo app e aí público e aí sim a gente vai achar o lugar onde que a gente precisa colocar as coisas aqui né então css a gente entra no css e vai encontrar aqui ó style esse style a primeira coisa que eu recomendo você fazer é copiar é copiar o style original e salvar no seu computador porque isso porque porventura se acontecer algum problema tiver atualização e bugar ali o login screen e coisa do tipo você vai ter o arquivo original ali é sem nenhuma alteração né claro para poder colocar de volta para poder colocar de volta tá então eu já fiz aqui um backup também do meu style eu salvei aqui numa pasta chamada backup css aqui você pode botar em qualquer lugar do seu computador tá você bota no lugar fácil aqui e tal e aqui como eu tenho uma pasta chamada foundry também com outros arquivos dentro e tal um backup de mundo e essas coisas é eu botei aqui né para ficar fácil mas salva isso em outro lugar tá salva aí na 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 uma faixa é pessoal no pendrive um lugar fácil aí até o upa na internet também tem como e pronto depois que você fizer isso você vai abrir esse arquivo aqui style vai abrir ele como bloco de notas então você vai aqui ó abrir como bloco de notas e pronto ele vai estar com mais ou menos uma formatação aqui diferente né uns textos diferente e tal mas basicamente o que você vai fazer é copiar o código fonte que tem é de cada programador né e aí vai depender da versão que você quer se você quer essa versão que o login fica no meio da tela para os jogadores ou se você vai querer a versão que eu mostrei no começo do vídeo que é essa daqui do dragão verde que fica a login screen na esquerda do do da tela né então feito isso né escolhendo aqui a sua versão e copiado lá o texto do código você vai vir na no código aqui né e apagar o que tem lá dentro e colocar o código aqui do da pessoa né de quem você escolheu o modelo e aí para personalizar né a aparência a gente precisa alterar dois arquivos o primeiro deles vai ser o o fundo né a background mas você pode alterar isso depois mais fácil com no próprio founder mesmo e a segunda coisa que a gente altera é aquela logo que aparece em cima do do login screen na que é aquela logo que ali eles botaram o do do deide colocar a logo deles e no meu vídeo no meu caso eu coloquei a logo do meu canal então para vocês alterarem a logo vocês vão é pesquisar aqui dentro do nosso código né de de formatação aqui vocês vão procurar a logo então tem várias logos e vai ter uma que vai estar perto aqui de background vou mostrar para vocês é aqui ó então tem assim ó background url aí ui que essa parte a gente vai já mostrar onde que fica e aí bota aqui ó logo ponto png a logo necessariamente pelo que entendi aqui ela tem que ser em png mas é fácil de você editar e colocar lá então salva também uma logo sua que é a imagem que você vai usar sempre no login ali que no meu caso é aquela login screen da do canal aqui né então filho do choco vai estar sempre aparecendo aqui na esquerda e você salva isso também numa parte chamada e o ai vou mostrar para vocês aqui então continuando aqui no código né você acha essa logo esse essa linha de logo que vai estar próximo de background aqui ó nessa linha aqui background dois pontos url e ui aí dentro que você bota exatamente o nome do arquivo tá se o nome do arquivo estiver escrito logo aí você bota logo aqui ponto png beleza então é bem simples é só isso e aí você salva esse arquivo aqui né salva aqui né salva aqui e aí vamos botar agora essa imagem aqui para dentro da faixa da pasta do founder para quando o founder for abrir ele puxar essa imagem aqui da logo né então a gente volta aqui no css né volta só uma pasta aqui antes e aqui dentro também vai ter uma página chamada ui que é o i aqui embaixo e quando você abre ela vai ter aqui uma logo né aí você vem e coloca sua logo aqui pode ser qualquer outro nome também tá podia botar aqui sei lá um dois três e a sua png aqui a sua logo tanto faz qual qual logo que você quer colocar aí qual o nome só que tem que lembrar que lá no código do style que é aqui no css ou na pasta css nesse style na parte onde tiver escrito é para colocar logo ponto png você vai botar o nome né um dois três ponto png então o nome que você colocar tem que ser igual tá senão dá errado então se botou o nome aqui do arquivo chamado logo tem que botar lá logo também e aí olha que legal quando você coloca isso tudo daqui salva e executa aqui no foundry aparece a sua logo aqui no canto então basicamente dá para você personalizar aí né o seu jogo sua aparência vale lembrar que por exemplo se você quiser também é fazer com que toda vez tenha um esse login ali em cima né com a imagem personalizada dos do sistema e do jogo é só você alterar aquela logo e botar logo do do sistema entendeu então por exemplo se você tiver jogando o sistema de dd quinta edição e não quer que seja essa logo ali em cima mas seja do jogo de do sistema de dd é só você ir lá nessa pasta ali da logo né em uai e aí você coloca logo do dd é você bota logo dd no nome e vai lá naquele campo do bloco de notas e bota logo logo dd e aí vai rodar liso tem que lembrar que toda vez que iniciar o foundry vai ser sempre sempre esse login que vai aparecer então se você for jogar outro sistema e deixa lá o logo da dd vai aparecer a logo aqui em cima da dele da da do login screen tá então tenha cuidado com relação a isso no meu caso como eu já tem uma marca fixa então eu vou colocar sempre esse filho do chocobo aqui e ela aparecer em todas as mesas esse esse login aqui nesse tema do da logo então dá para personalizar bastante e aqui dentro do falo mesmo quando você tá criando o mundo você consegue editar e alterar esse background nesse fundo né que a gente vê aqui então basicamente ele sempre dá um feio dinho assim entra meio que borrado não blur e aí entra e para você personalizar né você pode vir aqui ó editar mundo e aí logo aqui tem aqui ó background imagem você pode configurar aqui e colocar um que você quiser e eu recomendo muito vocês fazerem pegarem vídeos na internet vídeos curtos ou até mesmo editar vocês podem editar em mp3 que foi o caso aqui que eu fiz desse mandalorian ou aqui do do teus fonderlu por exemplo e você pode editar e converter né o vídeo para esse formato aqui ó o ep que é web e aí vocês pegam um vídeo converte salva vem no vem aqui no foundry aqui ó contos do loop edita vem aqui selecionar o arquivo e salva ele aqui quando vocês salvarem e de launch aqui no jogo é o login screen vai ficar com aquele vídeo né aquela animação ali de fundo então é super super simples de você configurar e ajustar e é basicamente isso o código vai estar aqui na descrição como eu falei tanto do dragão verde né que colocou recentemente aí no no reddit para comunidade que o código dele né ele disponibilizou aqui como ele fez com esse login na esquerda tá do da tela quanto também o autor original aqui que é o best blowfish fica aqui os agradecimentos é dessa login screen no meio da tela né então é basicamente isso vejam com calma aí o tutorial deles que eles também explicam aqui é direitinho como que vocês fazem e tudo mais mas tá aqui bem escrito assim em inglês bem direitinho o dragão verde tem aqui também um em português vocês dão uma olhada aqui tem um código bem direitinho aqui porque vocês copiam não tem muito erro né bem bem simples até e é isso pessoal vou ficando por aqui forte abraço do filho de chocobo e a gente se vê no próximo vídeo aí manda para mim se você tem alguma dúvida alguma sugestão não se esquece de comentar deixar o like e me fala aí mais conteúdo que vocês gostariam de ver do preparando as gameplays alguns jogos aleatórios para colocar aqui e é basicamente isso brigadão forte abraço e é isso galera falou fui